O Alecrim já foi o primeiro clube da disputa a começar a organizar a casa, o técnico Igor César inclusive já está trabalhando. Aos 39 anos, o treinador Igor César já está pronto para assumir um novo desafio. Desta vez, à frente do Alecrim, que tenta retornar à primeira divisão do futebol potiguar desde 2018. A gente sabe da grandeza do clube, o que é o Alecrim, conhecido no nosso estado, região nordeste, o Brasil. A gente sabe que o Alecrim é um time querido, então vamos fazer de tudo para que a gente possa fazer uma grande competição e venha conseguir os objetivos. Igor César começou sua carreira como treinador em 2013 no Globo. De lá para cá, passou por diversos clubes e é considerado o rei do acesso na segundona. O comandante já subiu com o Santa Cruz de Natal em 2016, com o Força e Luz em 2017 e também foi campeão na última edição com o potiguar de Currais Novos. Um clube de tradição, um clube que tem uma torcida apaixonada e vamos fazer de tudo para que essa torcida, para que a diretoria, no final aí, esteja todo mundo feliz com o título e com o acesso. A apresentação do Alecrim está marcada para acontecer no dia 4 de julho. Até lá, o novo comandante do Verdão está trabalhando nos bastidores da equipe. E ele já planeja trazer alguns nomes conhecidos para o elenco. O Guedas já está entrando em contato com alguns atletas, né? Atletas esses que praticamente a maioria já trabalharam comigo, a gente sabe já do potencial de cada um. E esperamos, como eu falei, montar um elenco bem competitivo para que a gente consiga fazer uma grande competição. A segunda divisão é uma competição que o Igor conhece muito bem. Por isso que para ele a responsabilidade de conquistar o acesso de uma equipe tão tradicional como o Alecrim é ainda maior. Mas se depender do novo comandante, logo logo o Verdão estará de volta à elite do futebol potiguar. Focar no nosso trabalho e fazer o nosso melhor. Depender do Igor, vem mais um acesso aí para a conta, para o currículo. Ah, com certeza.